Um incidente de trânsito ocorreu na Avenida 25 de Agosto, no bairro Cidade Alta, nesse domingo, deixando uma motociclista ferida. A condutora, que seguia em direção ao centro da cidade, em uma motoneta do modelo BIS, perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na estrada, resultando em sua queda. De acordo com as testemunhas, o incidente aconteceu por volta das 5 da tarde, enquanto a condutora trafegava pela avenida e, ao passar por um buraco, acabou perdendo o controle da moto e caindo no asfalto. Uma equipe do corpo de bombeiros chegou ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. A identidade da motociclista não foi divulgada, bem como informações sobre o seu estado de saúde. Ela foi prontamente encaminhada para uma unidade hospitalar próxima para receber o atendimento médico especializado.